Estamos de volta aqui para trazer informações sobre polícia, carros de luxo apreendidos, pessoas envolvidas com redes sociais e sorteios, jogo, aposta, sorteios que se levantaram suspeita da polícia, muito dinheiro envolvido. O trabalho de investigação dos policiais resultou na prisão de pessoas, em imagens como você está vendo aí, olha, do trabalho da polícia, verificando nos condomínios de luxo, carros caríssimos, com valores inimagináveis, que eram utilizados por essas pessoas agora investigadas pela polícia na operação que foi batizada de jogo sujo, ao vivo, Bartolomeu Almeida, traz os detalhes do Jornal do Piauí, Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani, boa tarde para o pessoal que está ligado no Jornal do Piauí, Joelson, nós vamos falar então sobre esta operação, Joelson, que foi deflagrada então nesta quinta-feira, nós estamos com o delegado Humberto Mácula, que é o delegado titular da delegacia então de repressão aos crimes de informática. Daqui a pouco também, Joelson, nós vamos falar com o delegado Matheus Zanatta, que é o superintendente de operação da Secretaria de Segurança, que tem a ver então com aquele caso lá da blogueira Saminha, inclusive, alguns celulares foram encontrados com alguma ligação então com fotos, inclusive, do próprio delegado Matheus Zanatta, assim como também da esposa dele. Vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho, mas antes vamos falar aqui com o delegado Humberto Mácula sobre a operação Jogo Sujo, que teve um trabalho, um levantamento que iniciou ainda no meio de julho e culminou então com dez prisões nesta quinta-feira. Delegado, boa tarde para o senhor, vamos falar para os nossos telespectadores então, o que é que representa esta operação Jogo Sujo e essas prisões e apreensões também que foram realizadas. Boa tarde, Bartolomeu, boa tarde a todos. Realmente, essa operação Jogo Sujo, como o nome já denota, ela trata de uma organização criminosa que utilizava a prática do jogo de azar na contravenção e, a partir desse jogo de azar, lavava o dinheiro adquirido e participava de uma organização criminosa. Esses ativos, esses valores eram colocados em nome de laranjas, de outras pessoas, justamente para não dar, para dar um ar de legalidade a esses bens. Ou seja, dez pessoas foram presas, incluindo o influencer Ítalo Bruno. Qual era o papel dele então nesta organização? É, ele era o líder da organização, ele tinha, ele fazia essas rifas na internet, né, de motos, esportivas, de casas, carros, né, e os ganhadores conseguiam lograr vencer nessa rifa com apenas 80 centavos, 20 centavos, 29 centavos. Então, a investigação, ela apontou, ela indicou que um nacional com uma renda declarada de 2 mil reais, a Receita Federal, e com uma empresa de mil reais de capital social, como ele conseguia sustentar todo esse aparato, todos esses bens, carros no valor de aproximadamente 1 milhão de reais, motos aproximadamente no valor de 250 mil reais, outros veículos de luxo. Então, isso nos chamou a atenção, a investigação aprofundou e verificamos indícios de lavagem de dinheiro de organização criminosa. Ou seja, foram dez prisões com o Ítalo, essas pessoas têm, de certa forma, ligações com ele? Sim, todas têm ligação. Na verdade, foram onze prisões, né, entre eles está a mãe dele, está a irmã dele, né, algumas pessoas também foram chamadas, o contador, pessoas que tinham uma certa participação nessa organização criminosa, seja como despachante, seja como corretor de veículo, seja como depositário, seja como laranja, né, que colaboravam, conseguiam fazer com que a prática criminosa, ela continuasse. Ou seja, os levantamentos começaram ainda em julho, a polícia teve algum tipo de dificuldade para chegar até essas pessoas? Olha, a polícia, ela vem se aprimorando muito, a polícia civil, principalmente nesses crimes na internet, né. Os crimes na internet, a internet não é uma terra sem lei, nós estamos tendo um suporte maravilhoso do nosso secretário de segurança, na pessoa, do delegado Matheus Anato, que nos deu todo o suporte durante toda a investigação, o delegado Lúcio Queico também nos ajudou, nos deu todo o apoio. Então, a polícia civil, ela está engajada em combater esse tipo de crime, não só esse, mas qualquer outro que é perpetrado no ambiente cibernético. Para, de forma bem objetiva, qual era o tipo de prática, então, que o Itro fazia através das redes sociais? Como que ele conseguia envolver as pessoas, delegado? Ele tinha uma plataforma, um site, que ele oferecia rifas, cotas de rifas, né, oferecia um prêmio, bem atrativo, casas, carros, motos de luxo, a pessoa investia-lhe uma cota, 80 centavos, 25 centavos, era sorteada, ele fazia uma chamada de vídeo e realizava uma suposta entrega daqueles bens. Ok, então, vamos ao estúdio, delegado do Jornal do Piauí, tem uma participação do João Elson Jordani. João Elson. É, 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 Bartolomeu, pergunta simples. O crime estava no fato deles realizarem sorteio e isso seguido, ou no fato de enganarem as pessoas envolvidas nesse sorteio? O João Elson pergunta se o crime estava no fato da realização do sorteio e ser proibido ou no fato, então, de enganar as pessoas, delegado? Nessa primeira fase, a nossa, a nossa conclusão, ela gira em torno do, da lavagem de dinheiro e da organização criminosa, ou seja, ocultar os seus bens e valores em nome de terceiros, utilizando uma prática ilegal. A questão do estelionato está sendo investigada, as pessoas que foram, que venceram, ganharam, serão procuradas, as pessoas que apostaram e que não receberam ou ganharam, não receberam, nos procurem, nós estamos também averiguando essa situação. Muito obrigado ao delegado Humberto Mácula, da Delegacia, então, de Repressão aos Crimes de Informática.